Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos dar início naquele projeto Pistão de Hornet na Titã, mano Acompanha o vídeo aí Só lembrando vocês que amanhã sai o sorteio da rifa Do kit 70mm piratão Se você ainda não comprou essa rifa Só clicar no card que está aparecendo aqui em cima E comprar sua rifa por apenas R$1 Três primeiros que mais comprar Vai ganhar esta camiseta que vocês estão vendo na foto De brinde Tanto a camiseta preta ou a vermelha O ganhador vai poder escolher E o kit 70mm piratão vai poder escolher Para qual moto ele desejar O link também vai estar na descrição do vídeo Então sorteio amanhã, dia 2 do 3 de 2022 A partir das 7 horas Em uma live no Instagram Da Autogiro Motos Oficial Atrapalha não, atrapalha não, hein Ô, seu filho Ô, nego balô Você vai cortar meu vídeo aqui, mano? Não atrapalha não Ah, parece que você está fazendo um piratão Meu Deus do céu Nego bala está fazendo um piratão aqui Estou com o meu pistão de hornet Olha aqui, rapaziada Já aliviei tudo o pistão do jeito que eu vou usar Para poder fazer agora o balanceamento, ó Estamos aqui com o virabrequim Esse virabrequim aqui foi patrocinado pelo professor Maxi Torque, rapaziada Instagram deles vai estar passando aqui, mano Vai lá e agradece por ele ter mandado esse virabrequim para a gente fazer um teste Fazer um teste não A gente vai fazer uma maldade com esse virabrequim aqui Esse virabrequim aqui, rapaziada É 74mm de curso Numa biela de DT200, mano Vai dar merda, nego bala? Vai dar bom isso Vai dar bom? Vai dar ótimo E rapaziada, o melhor de tudo Essa moto aqui é uma Titan 150 Eu já vou mostrar ali Ela está reformando E melhor informação já agora que eu vou dar para vocês Eu vou rifar essa moto, nego bala Tô louco Mas para rifar tem que dar top speed Não, vai fazer tudo Tudo, todo o processo Tudo, primeiro, todo o processo Andar com a moto top speed Essa moto aqui, neguinho É uma moto montada de rua Esse motor vai dar 250 cilindradas Será que nós tira pelo menos Louco, achei que você ia falar 250 por hora Não, 250 cilindradas Será que nós tira uns 200 e... Uns 190, vai 190 por hora dele É moto montada, né, mano Tira tranquilo, sabe por quê? Hã? Nossa 190 é menos cilindrada e... É E dá mais que 200 Mentira Rapaziada, então o primeiro passo é balancear o vibrequim O vibrequim que já veio pré-balanceado para outro pistão que estava usando Mas como a gente mudou agora o pistão, vai mudar peso A gente vai fazer Então aqui eu já estou aqui, ó Com pistão, biela e massa Vamos procurar todas essas informações Primeira informação aqui Vamos medir o peso do pistão Então aqui a gente vai precisar das travas Ó As travas Os anéis Certo? E o pistão Então está aqui o pistão Pino Lembrando que aqui é um pino 17, tá rapaziada? Esse pistão aqui é pino 17, que é pistão de horn de carburada Então temos aí, ó Vamos só confirmar aqui mesmo Se está tudo certo, ó Essa balança aqui é pino 171 grama A gente tem de pistão aqui, rapaziada Já eu mostro para vocês a moto, o motor que vai ser montado certinho Tremendo aqui, bicho 171 grama Agora vamos pesar a biela Rapaziada, então vamos pesar a biela A biela é assim que pesa, tá? Virabrequim aqui em 90 graus, tá? E vamos pesar o bielão Tem 71 grama, ó Vou fazer várias vezes para confirmar certinho Realmente 71 grama, certo? Então vamos aqui agora Aqui, ó 71 grama de biela Então esse cálculo aqui A gente vai achar O porcentagem que tem de balanceamento nesse virabrequim E a gente vai ver o que a gente precisa Para poder tirar Ou vai que já está certo o balanceamento A gente não sabe, né? Então agora a gente vai É achar a massa aqui, mano Rapaziada, acabei de achar o... A massa Eu coloquei várias coisinhas aqui para dar o peso, tá vendo? Coloquei um pino de pistão Algumas bojigãs aqui para dar o peso, ó Então vamos lá conferir, ó Virabrequim tem que parar em todas as posições Até eu quero dar uma mexidinha aqui Porque dá uma vibradinha aqui, ó Mas... Mano, pode ver que ele está parando Em todos os pontos Mano, olha aqui, ó Ele não vibra Olha aqui que top, ó Não vibra não, quer dizer Não fica mexendo, né, ó Então, ó Aqui eu achei a massa do virabrequim Agora eu vou tirar para vocês verem, ó Do que eu estou falando, ó Tirei a massa, olha aqui Olha como ele já ficou louco, ó Olha lá Quer ver, ó Vou mostrar para vocês Então essa aqui é a massa Eu vou deixar separada Eu tenho que tirar esse peso daqui Preciso pesar isso daqui Agora, ó Sem o peso, ó Ó Não para mais, tá vendo, rapaziada? Ó, não para mais Certo? Então agora vamos pesar Essa massa aqui, ó E a balança Coloquei esse anelzinho Coloquei todas essas bugigangas aqui, ó Olha aqui, ó Então a massa desse virabrequim 65 gramas Certo? 65 gramas Então vamos lá para os cálculos agora O que é o cálculo aqui? Eu vou fazer Pistão mais biela E biela mais a massa Certo? Que vai dar os resultados Deixa eu entrar aqui E mostrar para vocês o cálculo Então vamos lá, ó 171 Mais 71 Que é a biela Igual 240 E 2 gramas Agora aqui biela mais a massa, tá? Então vamos lá 71 Mais 65 da massa Igual 136 gramas Então Vou dividir agora 136 Dividido por 242 Rapaziada Igual Esse virabrequim aqui Ele está com 0.56% De balanceamento Mano É o que eu preciso Então resumindo Não preciso mexer Nada no virabrequim Ele já está com o balanceamento Que eu queria, mano Em torno de 50% A 60% Tá? No meio 56% de balanceamento Certo? Rapaziada Daqui é a moto Uma 150 É A gente está reformando Está pintando o kit É uma moto preta Está pintando tudo Pintando a rabeta Tudo Essa rabeta como está quebrada Vai trocar Então já vem o kit Tudo novo Vou trocar essas capas aqui Mano Tudo zero Então esse motor aqui É o motor original Esse motor É o motor que vai Receber O pistão de horn Então Eu vou arrancar ele aqui Do quadro agora E Vou desmontar ele Mano Rapaziada Ó Moto já na rampa Já estamos tirando O motor do quadro aqui Já vou desmontar o motor E já meter marcha Mano Então Eu queria que essa moto Em menos de uns 15 dias Ela está pronta A gente vai fazer todos os vídeos dela E vai soltar A rifa Para vocês comprarem Só vou soltar a rifa Se ela vir Na velocidade que a gente quer Se não Eu não vou soltar não E aí O que vocês acham? Ó Top Já era, Alês Vamos tirar o motor do quadro? Vamos tirar aqui então Rapaziada Ó Motor na bancada Vamos desmontar ele agora A gente vai reformar tudo Vai pintar a tampa Mano Esse motor aqui Vocês vão ver Vocês vão ver essa moto Essa moto vai ficar zero E mano Acho que todo mundo Vai querer comprar Uma rifa dessa moto Mano E rifinha barata mesmo Depois eu vou soltar uma enquete Para vocês Falar o valor Que a gente coloca De Nessa rifa aqui Tá ligado? Vamos desmontar ele agora aqui E já volto Ó Motor ali Do original Amarretar aqui Rapaz Tá bem colado Tá com o motor Ai do céu Também esse motor aqui Essa moto aqui O cara foi Eu vendi essa moto O cara foi preso O cara ficou Acho que dois anos preso E a moto parada dois anos E a moto aqui Mais um ano parada Então mano Acho que vamos usar essa moto Com uns quatro anos Que não anda Olha aqui o bagulho Mano Tô procura Tô tindo um jeito Não sai não doido Tá saindo tudo Tá saindo tudo doido Ó Saiu? Agora saiu Será que é o original essa moto? Mano Deixa eu ficar bem vindo Essa trem aqui Será que é? Não Gostou Ó Vamos ver o original Original Vamos ver aqui Ó Acho que é o original mesmo Mano Vamos ver o originalzinho Vamos ver o cilindrão Vamos ver o cilindrão Carcaça Carcaça já é aberta Desse motor Mano Essa carcaça Foi aberta Para 79 Ah Essa carcaça Essa moto já foi 74 Essa moto já foi 74 Já montada Quando era do Cauê Quando era do Cauê Ela era 77 Essa moto já foi do Cauê Há uns 10 anos atrás Mano Essa moto já foi montada no 74 Dá para o meu breguinho de 150 Aqui é um pistão 4 minutos Né mano Vamos ver aqui Ah não tem marca aqui Mas parece que é um 4 milímetros Olha o sprayzinho Passa o spray ali que limpo Parece que é um 4 milímetros aqui Tá tão curto que não spray arranca O bagulho não Nossa Ô louco Uma sprayzinha é boa hein Opa Agora vamos ver Onde vem dar o tamanho do pistão Ó 0,25 Olha aí Tá pegando? Pegou 0,25 MP Então realmente é um motor original Então Eu vou desmontar esse motor agora Próximo vídeo Eu já vou fechar a parte de baixo Porque aqui não tem muito O que se mostrar O grande é que a gente Vou passar a outra casa aqui Do outro motor Que a caminhada é pronta aqui E O aviado não é de DT Ela já está Já desbafada né O Professor Max Thorne já mandou pronta Então não precisa tirar do câmbio Não precisa fazer nada É só colocar mesmo A parte de baixo E fechar Então o próximo vídeo Já é fechando Para o próximo motor Já Fechou? A gente vai ficando por aqui Deixa o link lá Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau So high, I can't see the ground So high, I ain't coming down So high, I ain't coming down